Olá pessoal, muito boa tarde para todos vocês, boa noite a todos vocês que estão me escutando aqui, ok? Por intermédio da plataforma, gente, olha só, a desistência por decorrência aí, galera, daquele desmaio que a Alane teve aí, né, pessoal? E, né, segundo alguns internautas e, enfim, alguns blocos de matérias aí que acabaram publicando e podemos também observar aqui de fora que Onizam está sendo aí o principal culpado pelo desmaio da Alane. A Alane, nesse exato momento, está se sentindo traída, né, galera? E em conversa com a Alane, ela está dizendo que não pode esperar o botão ficar verde, galera, aquele botãozinho ali de desistência, né, que assistem ou brother só podem apertar para desistir após aquele botão ficar, né, o painel ali ficar verde. Aí sim, eles podem apertar para, no caso, pedir a desistência. E a Alane disse para a Alane que, né, só está esperando o botão ficar verde para apertar, né, porque ela não aguenta ficar dessa forma dentro da casa, né? A Alane, a todo momento, está tentando consolar a Alane, né, galera? Inclusive, ela se acertou os pigos no Z com Onizam, né, que também está sendo acusado de traição, é claro, né, gente? E de causar essa, digamos que, causar essa discórdia toda, essa treta toda aí, né, pessoal? Então, então, está aqui a Alane querendo bater o botão. Vamos ver o que vai acontecer, porque daqui para a noite, galera, esse botão de desistência vai ficar verde e aí vamos ter uma resposta concreta, né, se a Alane desistiu ou a Alane tentou convencê-la de fato ou não. Bom, comenta aqui sobre essa situação, Nizam está sendo aí culpado ou não, né, gente, por essa, digamos que, situação um pouco complexa. Comenta aí e volto daqui a pouquinho com mais novidades, ok? Vale lembrar que hoje tem eliminação.